O meu curso, sabe? Mas eu posso fazer, gente, uma live amanhã também. De manhã. Terá que ser bem de manhã, né? Porque amanhã eu saio meio-dia de casa, por conta do meu curso. Mas eu acho que quinta-feira é feriado, né, gente? Então eu posso fazer uma live pra vocês também. O que vocês acham? Se a namorada é solteiro? Hum... Não, meu namorado não é solteiro. Eu faço técnico em hemoterapia. Ah, sério? Que legal! Você é linda. Muito obrigada, gente. Eu tô tão sem graça que vocês ficam me elogiando. Garota, beba água. Com certeza! Eu vou beber água agora, ó. E o resto da minha água, né, gente? Fiquei falando aqui pra caramba, né? Nem bebi água, né, gente? Bebam água. Eu estou enxergando seu olho. É verde? Sim, meu olho é verde. O que acontece se expor de margem do céu? Então... O que acontece se expor de margem do céu? O que é isso?